Boa noite, tio Chico, aqui é Fernando de Recife. Oi, Fernando. Eu estava andando umas pesquisadas e, cara, o sentimento é cada vez mais difícil em conseguir comprar a moto à vista. Eu já venho falando com o senhor há um bom tempo, mas não vou desistir. Inclusive, entrei no site das motos mais vendidas de janeiro e a Crosser, a Crosser caiu muito, cara. E isso, no mínimo, deve ser por causa do preço, porque qualidade eu sei que não é. Ela é excelente. Muito obrigado, Fernando de Recife, um beijo. Um beijo, Fernando. Deixa eu colocar aqui o outro áudio. E só complementando, tio Chico, tem lugares que o valor já passou dos 18 mil. É um absurdo. É um absurdo. Um absurdo. Uma moto de 150 cilindradas. Mas não vamos desistir. Um abraço. Um beijo, Fernando. É um absurdo mesmo. É um absurdo. É revoltante. Eu confesso. Eu falei ontem na live. Eu pensei até em fechar qualquer tipo de patrocínio. Não fechar patrocínio, na realidade, para esse ano com nenhuma empresa. Porque, com certeza, eu entrarei em conflito de interesses. Mas como eu não estou envolvido com empresas que vendem motos mais populares, então eu até consigo conciliar o meu posicionamento de... Galera, não comprem. Porque os dois patrocinadores aqui do canal, uma é uma marca de moto de alto valor agregado, marca premium. E uma outra, que é a Royal, que vocês sabem. Que não é marca premium, mas também as motos não entram no perfil de motos populares. Mas, por exemplo, se eu tivesse aqui um patrocinador, uma concessionária Honda, uma concessionária Amarra, cara, ia dar problema. Ia dar problema porque eu não iria nunca concordar com esses preços. Eu indico muito a Crosser. Acho a Crosser uma moto espetacular. Na minha opinião, a melhor de baixa cilindrada. Melhor até do que Lander. Para uso urbano, estritamente urbano. Não estou falando viagem. É a Crosser. É a melhor moto. Crosser é Factor. Phase é 150. Esse motor 150 da Yamaha é o melhor motor que tem. E a Lander é legal para quem quer fazer viagens e quer rodar na cidade. Mas a Crosser é espetacular. Pô, velho. Passou dos 18 mil. É um absurdo, cara. É um absurdo, é um absurdo. Então, assim, a vontade... Eu juro que eu tenho... Eu estou me controlando muito para não falar assim... Boicotem. Porque vai contra os meus princípios. Mas está chegando... Está chegando um absurdo. Deu estourar e dar um distrito. Chico Loucão aqui e falar... Galera, danem-se. Boicota essa porra. Crianças, eu falei zorra. Vamos ver. Mas não vou fazer isso, não. Eu estou me controlando. Estou me controlando mesmo. Porque vai contra os meus princípios levantar a bandeira de boicote. Porque eu ainda acho que boicote é uma coisa burra. Mas está difícil, viu, galera. Está difícil. Está difícil. Está difícil. Sabe? Está muito difícil. Está difícil mesmo. Está complicado. E eu fico revoltado. Vocês não têm noção. Chico, meu amigo. Eu sei que você é contra o boicote. É contra os seus princípios. Porém, a situação está exagerada. Com contramedidas extremas dessas montadoras, Temos que ter atitudes extremas. E a atitude extrema é o boicote. Eu ainda vou entrar na sua mente e vou conseguir você aderir ao boicote. Porque eu estou vendo que situação extrema, a gente tem que ter medida extrema. Tem que ser essa. Vamos entrar e aderir ao boicote? O que você acha? Aliás, você sabe por que chama-se boicote? Pesquisa aí que é muito legal a história, viu? Beijão para você. Em 1890, Charles Parmel, maior latifundiário da Irlanda, aumentou o aluguel de seus inquilinos e encarregou seu capataz, Charles Boycott, de executar a ordem de aumentar esse valor do aluguel. Mas os inquilinos reagiram. Agora está mais completo do que a outra que eu li. Os inquilinos reagiram. Deixaram de falar com o boicote. As lojas pararam de vender para ele. Que onda? Legal. Sua correspondência não foi mais entregue. E até o padre barrou seu acesso à igreja. Isolado e repudiado, teve que mudar e nunca mais se ouviu falar dele, a não ser a palavra boicote. Muito bom. Ainda assim, eu sou contra o boicote. Eu acho que é uma forma muito estúpida e muito radical da gente fazer agora com a indústria. Eu ainda vou insistir um pouco mais. E é um pouco mais mesmo, porque as coisas estão chegando um absurdo, né? De você ter uma cross a mais de 20 mil reais. Gente, que absurdo, cara. E em breve vocês vão estar vendo o CG 160 a 20 mil reais. Então, eu ainda vou seguindo a linha do consumo consciente. Por um tempo. Até o limite eu não sei, cara. Gente, eu não sei. Confesso a vocês, eu não sei. Eu não sei até quando eu vou aguentar. Mas eu estou chegando também a um limite com o produtor de conteúdo, sabe? Eu estou tentando, eu estou enxergando que talvez até o próprio, as pessoas não consigam comprar pelo alto valor e também porque não vai ter crédito. Então, a própria bolha vai estourar. Sem eu ter que, claro que eu sozinho não vou conseguir nada, né? Mas eu fazendo uma campanha aqui de boicote e pedindo ajuda de outros canais também. Eu já conversei com alguns canais. Mas eu conversei com alguns canais falando de consumo consciente, né? E alguns toparam já, mas... Vamos ver. Deixa eu esperar mais alguns meses. Eu prefiro esperar mais alguns meses e observar como é que vai ficar o mercado. E o brasileiro também, que é trouxa por natureza, né? O brasileiro é trouxa demais, aceita, paga, se endivida e não pensa que ele tem o poder de conseguir fazer com que as coisas... Que os preços baixem, né? O brasileiro tem esse poder. Novamente, vamos lembrar aí que muitos de vocês, quando vocês entram aqui nos comentários, vocês lembram de 2020... 2020 não. 2018 ou 2019, quando os caminhoneiros entraram em greve. E que não tinha gasolina. O que o brasileiro fez? Saiu correndo. Gasolina a valores absurdos, o brasileiro fez fila. E aí, avançando no tempo, 2020, a gasolina baixou o preço. Por que que baixou o preço? Porque não tinha ninguém pra consumir. Os postos estavam em desespero. O que nós vimos em 2018... Eu vou falar 2018, né? Porque eu acho que foi 2018. O que nós vimos em 2018 dos postos sambando na cara do brasileiro, cobrando valor absurdo porque tava a galera fazendo fila... Nós vimos, porque tinha alta demanda e pouca oferta de produto... E aí nós vimos em 2020 o inverso. Os postos com gasolina quase perdendo, né? Eles não podem ficar com gasolina muito tempo nos tanques. Tem que girar. E eles com gasolina parada no tanque. E as pessoas sem sair de casa, por causa da pandemia. E eles tiveram que baixar o preço. Então, se o brasileiro não entendeu a mensagem, é porque é estúpido, não é trouxa. Mas o ideal é a gente observar mais um pouco. Eu que tô aqui como produtor de conteúdo, porque eu sei que eu tenho uma voz pequena, mas eu tenho... Eu ainda quero observar mais um pouco. Pra ver se a gente consegue, pelo menos aí, uma pequena revolução natural... Sem que haja uma medida extrema de levantar uma hashtag boicote já. E eu alavancar... Eu alavancar isso junto com outros canais, que não são canais grandes e que também eles não têm interesse. Eles não têm medo de perder patrocínio nem nada do tipo. Se a gente tentar buscar canais maiores, eles não vão topar. Eles não vão querer, porque vai de encontro com os interesses deles. E eu aqui, se eu levantar uma bandeira dessa, eu sei que eu vou me ferrar com alguns patrocinadores. Mas ainda assim, eu prefiro aguardar, pelo menos até o meio do ano, pra ver aí como é que vai ficar o mercado. Porque a tendência, até o final do ano, é a taxa Selic aumentar pra 12%. Galera, já estamos com a taxa Selic a 10,75%. Se aumentar pra 12%, a situação vai ficar completamente inviável pro crédito. Aí sim, as coisas vão começar a piorar. E aí pode ser que até lá, as montadoras de motos comecem a sentir na pele a diminuição da compra, os brasileiros começarem a não comprar. Porque moto ainda é uma coisa mais acessível do que carro. Mas quando o preço de uma CG chegar a 20 mil reais, vocês vão ver que a coisa vai começar... E não tiver crédito na praça, vocês vão ver a coisa começar a complicar pras montadoras. E aí sim, a gente tem que observar. Então eu não posso chegar agora, mesmo eu estando no meu limite, observando os absurdos que a indústria tá fazendo. E o absurdo que... Repito, a culpa não é só da indústria. Não é só do governo que bota imposto absurdo na gente, a indústria que tem uma alta lucratividade com a gente. Mas a culpa é nossa, galera. A gente aceita. Infelizmente, o brasileiro não aceita, não faz o meia culpa. A culpa é nossa, galera. É nossa. E é um trabalho que é muito difícil você... Vocês querem perceber uma coisa? Olha quão difícil é você dizer pra uma pessoa, cara, você tá errado. E a pessoa que tá convicta que não tá, ela não vai aceitar isso. Tem um filme chamado Inception, que é do Leonardo DiCaprio. Eu não lembro o nome desse filme em português. Não lembro o nome do título. É Inception. Esse filme, ele fala de sonho dentro do sonho. E no filme, uma das coisas, a regra do sonho... Porque o objetivo dos caras nesse filme Inception é implantar um conceito na mente de um cara. E eles disseram isso. Uma das coisas mais difíceis de se fazer é mudar o conceito de uma pessoa. É mudar a ideia de uma pessoa. É uma das coisas mais difíceis de fazer. E esse é o tema central do vídeo. O objetivo deles é entrar na mente de um cara. Eles têm um objetivo lá. É entrar na mente do cara e mudar a opinião dele. Mudar o conceito dele. Que é uma das coisas mais difíceis. Então, olha o trabalho titânico de mostrar pra cada brasileiro que ele tá errado. Que ele não pode consumir agora. Que ele não pode fazer crédito agora, sabendo que ele vai se lascar. Que ele vai estar se enforcando com a taxa de juros absurda que tem agora. De fazer ele entender que não é assim que o pobre brasileiro vai conseguir alcançar alguma coisa. Não é comprando uma moto com um valor absurdo, com uma lucratividade absurda que as montadoras têm. Com a taxa de juros absurda que o brasileiro tá pagando. Não é assim que o brasileiro pobre vai alcançar o objetivo de vencer em alguma coisa. Não é assim. Não é se encalacrando, se endividando. E o brasileiro, ele tem esse conceito. Pobre só avança se se endividar. Eu ouvi um relato, um homem só se torna homem com dívida. Uma pessoa sem dívida não é um homem. É um comentário idiota, mas é o que muita gente pensa. Homem não é homem sem dívidas. Homem que eu digo, pode ser homem ou mulher. Homem, o ser. O ser humano não é um adulto. A frase quer dizer isso. Vocês não se tornam um adulto sem uma dívida. Isso é um pensamento estúpido. É estúpido. Então, o trabalho que a gente tem aqui, eu falo a gente, eu, vocês, que têm essa consciência, nós estamos fazendo o trabalho do Inception, desse filme. É tentar mudar o conceito brasileiro. Que hoje, aí sempre vai ter um trouxa dizendo a culpa é do governo, é do Estado. O Estado que explora, o Estado que bota pra gente pra lascar e que bota imposto. A culpa é das montadoras, que são cruéis. A culpa é porque nós não temos uma marca brasileira. Você acha que se tivesse marca brasileira, os caras estavam cobrando barato, Zé? A culpa é nossa. A culpa é sua. É minha. É nossa. Porque a gente não dá valor ao nosso dinheiro. Nós não temos a consciência do nosso poder. Isso não é conversa de sindicalista, de comunista, nem de nadaísta. É simplesmente um conceito de que se você não comprar, você tá achando absurdo. Você tá vendo que tá absurdo. Gente! Uma CG a 15 mil reais. Uma CG, uma Crosser a mais de 20 mil reais. Você tá achando que tá bem? Tá legal? É óbvio. Só se for uma pessoa... Uma pessoa com sérios problemas mentais. Não tiver um senso de que tá alguma coisa errada. Bom, você vendo isso... Você paga e paga... É porque não tem jeito. É que eu sou pobre. Não tem jeito. Eu só vou alcançar se eu me endividar. Então... Se cada um de vocês que tá me assistindo tiver consciência de que a culpa é sua... É de cada um de nós... Eu me incluo, tá gente? Não tô dizendo que a culpa não é minha. A culpa é sua. Eu tô me incluindo também. Por nós não termos a consciência de que tá tudo muito doido. Vocês precisam entender. Enquanto vocês continuarem comprando, pagando, aceitando juros... Aceitando esses valores exorbitantes, extorsivos aqui no nosso mercado... Vocês são os otários da história. Vocês são os trouxas. Vocês são os trouxas. Corolla Cross é... Corolla Cross é o carro mais piada do meio automotivo. Porque o Corolla é um dos melhores carros do mercado. Um carro indestrutível. É um carro excelente. E aí a Toyota lança o Corolla Cross. Que é um carro inferior. Tem barra de torção atrás. Tirou a suspensão independente que tem no Corolla. Diminuiu o volume do porta-mala. Que no Corolla é maior. E botaram um Corolla Cross SUV. Que em tese a gente imagina que é um carro maior. E melhor. Não. Diminuíram o volume do porta-mala. Tiraram a suspensão independente traseira. Colocaram uma barra de torção. Isso pra diminuir custo. E parece que dá um problema lá no escapamento do carro. Então, gente. E cobra mais caro por isso. Então, assim. É notório que a Toyota do Brasil. Ela tá dando um tapa na cara do brasileiro. Dizendo assim. Você é trouxa. Você é trouxa. Seu otário. Sua otária. Sua trouxa. A gente faz o que a gente quer. E não é porque é japonesa, não. São os da GM. O da Stellantis. Qualquer outra marca. Eles estão todos os dias dando um tapa na cara de vocês. E chamando vocês de otários. Trouxas. Idiotas. Assim como as marcas de motos. Todos os dias vocês tomam. E eu também. A gente toma um tapa na cara. Sabe? Imagina aquela cena. Pá! Vai. Procura no YouTube. Aqueles campeonatos de tapa na cara. É aquilo ali. Pá! Trouxa. Pá! Otário. É isso que vocês são. E eu também. Somos trouxas. A culpa é nossa. Enquanto a gente estiver consumindo, pagando, o que esses caras botam aqui, do preço que eles querem. A gente é trouxa. A gente está tomando tapa na cara todo dia. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo e quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.